É, e o Quero Carro na TV faz um pit stop, olha só quando eu vim parar na maior rede de seminovos do Brasil, localiza seminovos, tô aqui com o Leandro, bom dia meu querido. Bom dia, vamos fazer um baita no final de semana aí com chuva e tudo, vamos vender. E olha só gente, não para de chegar carro, é cegonha atrás de cegonha, localiza seminovos, é a maior rede de seminovos do Brasil. E eu já quero começar, Leandro, mostrando pro pessoal da Serra, dublou sete lugares, e quando eu te quero sete lugares, olha o estado dessa aqui. Essa aí, dublou 2014, 1.8, Essence, de 55,490 por apenas 49,990. Estrada 2014, 1.4, Atrativ, apenas 34,990. Agora o Wilson, vem comigo, olha só esse Focus aqui, gente, Focus na garantia de fábrica ainda. Garantia de fábrica 2014, com apenas 15 mil quilômetros rodados, de 66 mil por apenas 61,490. Olha só, Fluence. Fluence 2014, autentique, completasso, automático, por apenas 52,990. Olha só o que a gente tem aqui, Fiorino, gente, dá nova já, essa se bobeata em garantia de fábrica ainda, hein? Com certeza, Fiorino 2014, excelente, toda revisada, apenas 36,990. Uno 2014, vivace, completasso, apenas esse fim de semana, 26,990. Gente, o bom da Localiza, saia dirigindo o Seminovas, produtos para a entrega. Então é assim, aqui na Localiza, a entrada, você pode parcelar no cartão de crédito até 10 mil reais na entrada. Então traz o cartão do pai, da mãe, da tia, do papagaio, do vizinho, de quem quiser, 10 mil, a gente consegue parcelar os 10 mil no cartão. Até 10 vezes no cartão 10 mil de entrada, olha, é facilidade total na entrada do seu carro. É só na Localiza Seminovas, eu tô falando pra vocês, olha só. Vamos fazer uma surpresa, hein? Sandero, não vou falar o preço, vem pra cá, que o melhor preço vai ser na Localiza. Eu não vou falar o preço dele hoje, hein? Pode vir que o melhor preço, 1.6 e 1.0. Spin LTZ 1.8, completasso, com GPS automática, apenas 52,990. Sete lugares. Gente, onde você vai achar Spin 7 lugares com esse valor? É na Localiza Seminovas. Duster 2014, completasso, 1.6, apenas 49,990. E se tu quiser a 2015, temos também a 2015, por apenas 55,490. Na linha de Gol, vamos fazer aquela correria? Corre, Wilson, vai! Corre, Wilson! Gol 2015, completasso, apenas 29,990. É pra vir e fechar esse carro. E agora na linha Ford, Fiesta, dá um banho, dá um banho, dá um banho, olha só. Fiesta 2014, completasso, apenas 26,990. Chegamos com um caminhão de Fiesta hoje na loja, hein? Agora, Wilson, vida pra cadeira, vou ter que falar, gente, que isso aqui não existe, é o Brasil inteiro assistindo a gente. Ó, Santa Catarina inteiro na internet, no YouTube, no Facebook. Gente, Uno, eu quero falar de Uno, vamos falar, tem taxa especial? Tem! Uno, você pode usar os 10 mil no cartão, dá seu carro na entrada. Nós temos parcelinha de Uno a partir de 399 por mês. Sábado, das 9 às 18 horas. Não fecha pro almoço. Não fecha pro almoço. Não demais. Domingo, das 9 às 16 horas. Até as 16 horas no domingo? Ah, dá pra você descer a serra, você que tá em São Joaquim, você que tá em Lages, você de São Bonifácio, pessoal de Governador Celso Ramos, localiza seminovos, é a maior roda de seminovos do Brasil, telefone 48-3204-3900. Falando que assistiu Quero Carro na TV, pode ter um brinde de surpresa, corre pra cá.